Oh Maravilha, oh Maravilha, quantas rosas do meu lindo amanhecer Oh Maravilha, oh Maravilha, qual uma brisa que enche o meu ser Oh Maravilha, oh Maravilha, quantas rosas do meu lindo amanhecer Oh Maravilha, qual uma brisa que enche o meu ser Oh Maravilha, sua vizante de Cristo eu aceitei Oh Maravilha, inevitável, admirável, é Jesus em meu viver Oh Maravilha, sua vizante de Cristo eu aceitei Oh Maravilha, inevitável, maravilha, é Jesus em meu viver Oh Maravilha, oh Maravilha, quantas rosas do meu lindo amanhecer Oh Maravilha, oh Maravilha Quando o dia vai amanhecer Eu vou agradecendo, eu vou agradecendo ao meu bom Salvador Eu indo em forma de canção, canta o meu coração por mais uma noite que passou Aleluia, 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 canta a minha alma e livra o meu ser Aleluia, aleluia, por mais um lindo amanhecer Neste dia eu vou anunciando Que a noite vem chegando com a negra escuridão Aleluia, 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 canta a minha alma e vibra o meu ser Aleluia, 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 ale Quando raiou a aurora de minha vida Uma esperança nasceu em meu coração Antes eu não tinha guarida Veio Jesus que iluminou o coração Hoje tenho alegria Tenho alegria Uma paz que outrora não sentia Hoje tenho alegria E satisfação Uso paz e mudaram meu coração Hoje vou vivendo alegremente Uma vertente Tenho alegria Uma paz que outrora não sentia Hoje tenho alegria E satisfação Uso paz e mudaram meu coração Uso paz e mudaram meu coração Uso paz e mudaram meu coração Na cena do Calvário Jesus se humilhou Por nossos pecados Jesus morrendo sobre a cruz Jesus foi humilhado O peso da cruz Ele suportou Com o rosto ensanguentado A coroa de espinho A coroa de espinho A coroa de espinho Na fronte cravou Com o coração transpassado Meu mestre amado Por mim suportou A zombaria cruel A zombaria cruel Rasgou-se o mel E Jesus expirou Ayang E. A amin -umi E. A Em A term e Jesus foi imolado, o peso da cruz ele suportou Com o rosto ensanguentado, a coroa de espinhos na fronte cravou Com o coração transpassado, meu mestre amado por mim suportou A zombaria cruel, rasgou-se o véu e Jesus expirou Oh vem pecador, vem sem temor Cansado e oprimido Vem ao bom salvador Vem sem demora, porque tanto choras Vem ao bom salvador Vem sem demora, porque tanto choras Vem ao bom salvador Jesus, o mestre zeloso Te chama com terno amor Oh vem sem demora Ele te satisfaz Deixa o mundo com todos os pecados Ele te guiará Deixa o mundo tão grande No fundo Vem ao bom salvador Pelos campos e florestas voan tanto A semente vou chocando A semente vou chocando E a chuva vem descendo E a semente vem nascendo Pra o meu Senhor Pra o meu Senhor Ó como é bom semear E ver a semente brotar Ó como é bom semear E ver os frutos no pomar Ó como é bom semear E ver a semente brotar Ó como é bom semear E ver os frutos no pomar E ver os frutos no pomar Muitas vezes há perigo no caminho Mas eu não ando sozinho Com o Senhor eu vou andando O Evangelho anunciando até o fim Muitas vezes há perigo no caminho Muitas vezes há perigo no caminho Ó como é bom semear E ver a semente brotar Ó como é bom semear E ver os frutos no pomar E ver os frutos no pomar O Evangelho anunciando até o fim O Evangelho anunciando até o fim O Evangelho anunciando até o fim O Evangelho anunciando até o fim